Programa Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, Rei das Lonas, Carvalho Forros e Divisórias. A Construir oferece o que há de melhor no mercado no segmento de materiais de acabamento para construção, com as melhores marcas e uma grande variedade de produtos, priorizando o atendimento de excelência. A DIA Borrachas e Senos Mecânicos é referência em seu segmento por ser uma empresa empenhada em oferecer sempre os melhores produtos aos clientes e um atendimento diferenciado com foco nas indústrias alimentícias. A Líder Esporte está há mais de 23 anos confeccionando uniformes esportivos e comerciais personalizados. E ainda tem toda uma linha de materiais esportivos para você. A Portas de Aço Centro-Oeste é pioneira na fabricação de portas automáticas em Goiânia. Referência em seu segmento, hoje fabrica portas tanto manuais como automáticas com pintura eletrostática, atendendo grandes empresas em várias regiões do Brasil. Muralha Marmoraria. Nestes últimos anos, a Muralha Marmoraria vem se destacando no cenário nacional com o selo da excelência, na execução de projetos e obras sacras. Dê ao seu projeto a excelência que a muralha oferece. São Judas Materiais para Construção Há 35 anos trabalhando no mercado de construção, do básico ao acabamento, a São Judas Materiais para Construção é uma referência na área e atende toda a região norte de Goiânia. O Grupo Aroeira se destaca pela excelência de seus produtos. São balanças brete com pescoceira e vazieira, balança brete tipo americano, dentre outros. Todos com melhor custo-benefício, pois são dois equipamentos em um, madeiramento em cumaru e ferro e garantia de 5 anos. É, está no ar mais uma live do programa Goiás de Norte a Sul. Olha, muito obrigado a você que veio através das nossas redes sociais. Hoje estamos recebendo a dupla de comediantes Milton Pinto e Tom Carvalho, que tem 28 anos de carreira, levando a alegria por onde eles passam. Olha, novamente quero agradecer vocês por estarem participando aqui do programa. É uma felicidade, né, poder conversar com vocês. É um programa que a gente passa o tempo todo rindo, né. Tudo bem com vocês? Opa, prazer enorme estar no seu programa aí, estar no programa com você aí. Um grande abraço para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Outra coisa, tem gente que fica perguntando quem é o Newton e quem é o Tom. Eu sou o Newton. É, o menor, é o Pinto. É, o Pinto menor. O Carvalho é o maior. Newton Pinto e Tom Carvalho. Newton da esquerda, Tom da direita, né. É igual dupla sertaneja, né. Aliás, vocês também cantam, vocês cantam muito também, né. Demais, rapaz, canta, canta, mas não ganha ninguém. Então, o Tom vai contar para vocês aí como que foi que nós começamos numa cidade chamada Itapuranga, onde eu fui criado, o Tom foi nascido lá. Eu nasci em Húz e fui criado lá. Conta aí, Tom. Esse encontro nosso se deu em 92, numa campanha política que o irmão do Newton era candidato. E eu tinha uma banda, eu tocava, cantava, tinha um pessoal bacana lá e a gente era até uma referência na região toda. E o Tom também trabalhava na saúde, né, Tom? Eu era agente de saúde, trabalhava lá numa associação, que era a Associação Popular de Saúde Itapuranga. E eu comprava bezerro e vendia bezerro. Eu era catireiro. E aí, o Newton já trabalhava com teatro e ele foi para o palco para ajudar o irmão dele, né, para fazer aquela animação e tal. E aí, ele sempre chegava lá com uma pergunta ou outra e fazia para mim. Resultado, terminou a campanha, ninguém ganhou nada. E aí, o Newton me convidou para trabalhar com ele no teatro. Se eu topava montar com ele, foi lá. Na hora. Meu sonho é estar no palco. E começamos e nunca mais paramos. Ô, Newton, me conta alguma piada interessante aí. Vamos começar a fazer esse povo rir aqui. Nós vamos falar mais de vocês, mas me conta alguma coisa aí para esse povo, para derrubar esse povo da cadeira aqui agora, o povo que está assistindo a gente. Se for para derrubar da cadeira, então não vai ser ou não, porque vai ser ou só um botão. Quanto é um botão? O cara entrou no bar e já entrou assim, já mamado, né, cachaça? Ele falou, traz uma cerveja gelada para mim, coloca um disco para mim aí, um CD do Amado Batista, que eu estou muito apaixonado e eu quero que você enroda aí. E é tudo por minha conta hoje. Aí o dono do bar falou, senhor, infelizmente eu não vou poder rodar a música para você, porque meu pai faleceu agora recentemente, tem uma semana que faleceu. Por uma pura casa, ele levou o CD do Amado Batista? Aí, passa um pouco e falou assim, ô, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí o Botequer virou para ele e falou assim, ô, tem que comprar alguma coisa primeiro. Então, tá bom, traz uma porção de torreiras e mais duas cervejas. Qual que é a senha do Wi-Fi? Já falei, tem que comprar alguma coisa primeiro. Ele arruma uma técnica de vender, né? Eu tenho um amigo, isso não é piada não, isso aqui é verdade. Eu tenho um amigo... Você não é muito de contar piada, né, Nilton? Hã? Você não é muito de contar piada, isso aqui não é piada não. Não, não, vou contar a verdade, eu não gosto de contar muito piada, eu ponho o tom para contar piada. É o seguinte, mas acaba sendo piada, é brincadeira, bom. O meu amigo João, ele é mulherengo. Falei, João, você é casado, a sua mulher é bacana demais, você tem já uns 40 anos de casa, você não pode ficar fazendo o que você faz, não. Nilton, eu gosto de ser de um menino novo. Falei, rapaz, uma hora vai dar mal pra você. Agora, final de semana, ele foi, rapaz. E ele meteu o pau pra lá, rapaz. E chegou lá, chegou tudo machucado. A mulherada chucou ele pra todo lado, mordeu nele, mordeu nas costas. E ele chegou de madrugada, 3 horas da manhã, na casa dele. Falei, nossa, o senhor Nilton falou pra mim que ia me dar errado uma hora aí. Agora lascou, porque eu tô tudo mordido, porque a mulher vai brigar comigo, vai até me largar. Como é que eu faço? Aí tinha um gato em cima do sofá. Falei, ah, eu ia dar desculpa aqui. Gato! Você, gargolha! Você me chupou todo, rapaz, você me mordeu todo, me zumbiu todo, rapaz. A mulher dele escutou. Ela veio lá pra cá e falou assim, uai, João, que barulhão é esse? Não, gato, o que o gato fez comigo aqui, ó? Me arranhou todo. Ela falou, não, fica tranquilo. Aí que onda, meu gato chupou bem que inimiga. Vocês dois são demais. Mas aí vocês chegam em Goiânia e começam a carreira com família, filhos. E como é que foi esse comecinho aí? Vocês vão responder daqui a pouquinho, porque antes eu quero fazer um agradecimento aqui. O programa Goiás de Norte a Sul conta com parceiros de sucesso que nos ajudam a levar até você histórias como essa, né? De personalidades aqui do nosso estado, né? Como, por exemplo, a Bom Lixo, que é parceira do programa. O Laboratório e Centro Médico Núcleo. A Design Joalheiros. A Silvério Contabilidade. Tem também a Dental Universitário, o Rei das Lonas e a Carvalho Forros e Divisórias. São empresários que acreditam aqui no nosso esforço, no nosso trabalho e nos ajudam aqui toda semana em cada edição. Por isso, quero deixar aqui registrado a nossa gratidão a cada uma dessas empresas, ok? Bom, mas e aí? Como é que começou essa história aqui na Capital, quando vocês chegam? Como é que começou esse sucesso de vocês? Bom, você sabe que nós temos uma meta na nossa cabeça, na nossa vida, que é fazer propaganda. Você sabe que a propaganda é a alma do comércio. Então, quero divulgar primeiro o nosso canal. Ah, por favor. Nilton Pinto e Tom Carvalho Oficial no YouTube. Nós já estamos com mais de um milhão de inscritos, querendo interar dois milhões e você vai nos ajudar. Com certeza, com certeza. Olha, você que está assistindo aí o programa, é Nilton Pinto e Tom Carvalho Oficial. É isso? Tem mais de 500 vídeos. Olha, mais de 500 vídeos. Aí vocês vão rir de verdade, né? Tem o da morte, da prostituta, do delegado, tem um monte. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Então, voltando à nossa... A história. A história. Voltando ao nosso antepassado. Nossa vida para a igreja. Então, quando nós chegamos aqui em Goiânia, nós tivemos uma sorte muito grande de encontrar pessoas que nos ajudaram, mas quando nós, em anteajudar, nós passamos a beber Itapuranga 50 mil reais cada um, de tanto que o nosso show custava... Nós não fazíamos show, nós fazíamos umas peças teatral nos auditórios, nas escolas, eram 200 reais. E nós passamos a beber 50 mil. Então, conclusão, era uma coisa embadável. O Tom Carvalho chegou um dia para mim e falou, vamos parar com esse negócio, que a estreia é de Deus, não. Nós também nos lascamos tudo. Falei, Tom, já que nós estamos perdidos, nós vim para Goiânia para isso, vamos meter a cara? Tom falou, vamos. E aí, nós criamos estratégia para a gente ganhar dinheiro. Nós estávamos trabalhando com pessoas pobres, só com pobre. E pobre não dá dinheiro. Falei, vamos fazer show para pessoas ricas, para ver se nós conseguimos. Eu escrevi uns shows, porque eu escrevo shows. O Tom interpreta e me ajuda nas direções. Aí eu peguei e escrevi uma peça chamada A Gota do Zeca, que era de autoestima para passar para as empresas. E com esse show, nós fizemos mais tantos shows nos centros de conversões, tudo quanto foi lugar. e começamos, entrando para a televisão, Guianguera, foi 18 anos no programa Frutos da Terra, tudo baseado em estratégia que nós criamos para a gente chegar lá. Conclusão, nós conseguimos pagar e hoje estamos no azul. Antes de você tocar para nós uma paródia aí, antes de vocês cantarem uma paródia, quero de novo aqui dizer o seguinte, que no programa dessa semana nós apresentamos aqui várias histórias de empresas da região do Novo Horizonte. E eu quero que você acompanhe algumas delas a partir de agora. Há mais de 26 anos, a Comercial JK vem atendendo com eficiência toda a região ali do Jardim Vila Boa. É o que você confere na matéria. O ano era 1995, quando os irmãos Maurício e Mauri Alves Peixoto fundaram a loja de materiais de construção Comercial JK. A escolha do nome é uma homenagem a uma das principais avenidas do setor, a JK, onde a empresa fica e que agora se chama César Lattes. A loja trabalha com vários produtos e materiais básicos para todo tipo de obra residencial ou comercial. Mas o forte da empresa é a venda de areia para reforma e construções em geral. A Comercial JK tem um atendimento especializado e faz entrega de produtos e areia em toda a região metropolitana da capital. Conheça agora a história da Centro-Oeste Placas, que é especialista em confecção de placas em metais, impressão digital e fica localizada ali, no Jardim Presidente, em Goiânia. Cirineu Sabino fundou a Centro-Oeste Placas no começo do ano 2000, aqui em Goiânia. Escolheu a região do Jardim Presidente pela localização privilegiada do setor. A empresa trabalha com uma infinidade de produtos e serviços na área de impressão digital em placas de homenagem, de patrimônio, indicativas, entre outras. Outro diferencial da Centro-Oeste Placas é a impressão digital em látex, lonas, adesivos com recorte e corte a laser no acrílico MDF e PVC. O ano era 2019, quando a distribuidora Canaã começou a atender e se destacar no mercado, ali na região do Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E hoje é uma referência na região. A primeira loja da distribuidora Canaã foi fundada em 2008, no setor Campinas, pelos irmãos Wilson e Iris Valeriano. De lá pra cá, a empresa foi se destacando tanto em sua área, que em 2019 foi inaugurada mais uma filial do setor Garavelo. Aqui os clientes encontram uma infinidade de produtos e um atendimento eficiente e de qualidade. A distribuidora Canaã está localizada no Jardim Tropical desde 2019, atendendo todos os seus clientes da região com amor, dedicação e carinho. Uma equipe de colaboradores especializada para atender todos vocês e sair satisfeito daqui. Venha conhecer nossa loja, fica próximo ao Portal Sul Shopping. O Luciano Supermercado já tem tradição em atender bem no Parque Anhanguera, mas agora vem ainda com várias novidades para os clientes de toda aquela região. Veja na matéria. Quem não conhece o Luciano Supermercado, que fica numa parte muito acessível do Parque Anhanguera. São muitos anos funcionando no mesmo local. Nos últimos meses, a empresa vem passando por reformas para uma melhor adequação do ambiente e atendimento ao cliente. Vários setores serão ampliados e receberão uma nova cara, como afirma o próprio Luciano. Queremos convidar a nossa clientela para as mudanças do Luciano Supermercado. Açougue Padaria será o nosso próximo passo e quero convidar vocês a vir participar dessas novas mudanças. Inserimos vários itens em nosso mix para enriquecer mais a nossa oferta de produto em nossa loja. Conheça agora a história da Elevaton Clube de Benefícios, que com apenas cinco anos de existência, já alcançou sucesso na área de proteção veicular. A Elevaton Clube de Benefícios começou em 2016, com o intuito de trabalhar somente dentro do estado de Goiás. Hoje, graças a Deus, estamos trabalhando em nível Brasil, levando excelência e um ótimo trabalho para todos os nossos associados. A Elevaton fornece assistência veicular 24 horas para todos os associados. Além disso, a empresa oferece proteção contra roubo e furto, colisões, danos materiais a veículos de terceiros e carro reserva. A Elevaton tem o prazer em proporcionar um atendimento seguro, eficiente e de credibilidade. Venha para a Elevaton. A sua tranquilidade é o nosso compromisso. A seu carro na mão tem uma história de sucesso conquistada com muito esforço e dedicação. Veja na matéria. O negócio de consultoria de venda de veículos começou dentro da própria casa do casal Moisés e Luciana. A empresa foi crescendo e assim nasceu a seu carro na mão, que tem esse nome porque lá o cliente recebe toda a consultoria, facilitando o financiamento para a compra de um veículo semi-novo. A loja tem sua sede no Jardim Colorado, em Goiânia, e já deixou muitos clientes felizes e satisfeitos. Tá aí. Seu carro na mão veio fazer a diferença aqui na região noroeste. São mais de 15 anos aqui no mercado. Estamos esperando você e sua família. É a minha família junto com a sua. Vem pra cá, vem. Inicialmente, a MS Esquadrias ficava no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Mas logo a empresa cresceu e teve que se mudar para uma sede ainda maior, na Vila Brasília. É o que você confere na reportagem. Venha conhecer a história da nossa empresa. Em 2007, a MS Vidros começou a se consolidar e veio para um espaço maior no Jardim Luz, aqui em Aparecida de Goiânia. Logo depois, em 2012, Leandro Sassi juntou a MS Vidros e, com o passar do tempo e das inovações do mercado, a empresa entrou na área de Esquadrias em Alumínios, que são estruturas feitas sob medida, utilizadas em janelas, portas e portões. Assim, a MS Vidros se tornou a MS Esquadrias. Hoje, é uma das líderes no mercado de Esquadrias em Alumínio e vidros temperados em toda a região metropolitana da capital. Estamos de volta com a dupla Newton Pinto e Tom Carvalho, falando sobre os novos desafios que a pandemia trouxe para a profissão deles. Será que é fácil? Aliás, é fácil fazer humor no meio da pandemia? Você sabe que eu achei até bom? Não é que eu achei bom a pandemia, que a pandemia é péssima, mas eu achei bom no sentido de a gente conciliar a maneira de trabalhar. Porque o show fechou no teatro, mas aí veio a internet que nos promoveu por questão do YouTube, questão da rede social. Então, por exemplo, nós estamos aqui na casa do Tom, você está aí tranquilo, nós dois estamos conversando. Olha que maravilha! Não tinha isso. Então, essa pandemia parece que estreitou mais o laço. Vamos ouvir vocês agora, fazer uma paródia aí, uma música? Tá. A gente pode... faz uns melô, né? Isso. Pede aí. Então, canta um pedacinho daquela música do Robert Cardes. Como vai você? Aquilo ali é uma situação complicada, né? Mas aí nós fizemos assim, ó. Não como mais você. Essa é uma questão já decidida Pois você complicou a minha vida Você me lascou e eu não vou mais comer você Não como mais você Pimenta malagueta, bode ou com marinho Entendeu? Pimenta malagueta. Então, já ia falar pra vocês que tem criança assistindo, mas é pimenta. Agora que vocês explicaram... Vocês dois são terríveis. E voltando a falar da história de vocês E como é que foi quando vocês foram convidados Pro primeiro programa nacional? Qual foi o primeiro programa nacional que vocês foram? Vocês se lembram ainda? Novela? Não, o primeiro programa nosso como dupla foi em 96 na novela. Ah, porra. Ah, é? Na novela Rei do Gado. O Rei do Gado? Capítulo 15. Qual dos seis dois que era o Rei do Gado lá, hein? Não, é o seguinte. Nós era o Rei da Galinha. O Rei da Galinha? É o seguinte. Você lembra que o Saracura... Pirilampo Saracura? Pirilampo Saracura era o Sérgio Reis e o Michão. Vamos desentrar na novela. Quem apresenta ele sou eu. Então, vocês... Tira a mão do bolso, tira a mão da cintura. Pirilampo Saracura. Aí eles entram. Era o Milton fazia o dono do bar. Eu era o dono do bar. Era um flutuante. No Araguaia. Legal, legal. E eu, junto com o Maurício de Castro, o Eduardo, nós fazíamos uns peão. Então, essa foi a nossa primeira participação. E, para mim, foi muito importante. Porque um dia eu falei para minha mulher. Falei, mulher, um dia eu quero participar de uma novela. Aí minha mulher falou assim, meu filho, você deve ter comido coxinha estragada. E participou, né? E participou e fez o nosso sucesso. Essa novela foi sucesso no Brasil inteiro. Foi fantástica, né? Exato. E depois vocês foram para o Fantástico. Aí sim, participaram do Fantástico. O Tom era para fazer um programa e a audiência foi tanta que eu fiz nova. Que maravilha. Eu lembro do quadro que você fazia lá, Tom. Muito bom. Foi a Regina Duarte. Foi muito bom. Era o Brasil total. Aí depois o Tom Cavalcante chamou a gente para participar do programa dele na Record. Nós fizemos seis programas. Fizemos uns dez programas do Ratinho. Nós fizemos... Aí teve um concurso no Faustão, que era aquele pistolão. Aí o Bruno Marrone levou a gente. E quem nos apresentou foi o Néstor Capitinga. E eram três pessoas lá. E cada um levava os seus artistas. E levou nós e nós ganhamos em primeiro lugar. Olha, o papo está excelente. Se dependesse de mim, nós íamos ficar mais uma hora conversando aqui. Mas o pessoal da produção está me avisando que já estourou o tempo. Já faço um convite para vocês. Já é o tempo passado demais. Eu vou fazer um convite para vocês. Nós estamos igual a mulher fofoqueira. O assunto não acaba nunca. O Guil falou de mulher fofoqueira. Sabe aquelas duas mulheres? Duas mulheres ficaram presas 20 anos na mesma cela. Imagina, só que uma ia sair primeiro do que a outra um mês. E a que estava saindo, depois de 20 anos juntas, falou assim, Amiga, depois eu te ligo para a gente continuar aquele assunto, tá? 20 anos não bastou, né? E tem também a do menininho que estava preocupado. Chegou para a mãe dele e falou assim, Mamãe, a senhora falou que nós somos descendentes, que nós viemos de Adão e Eva. O papai acabou de falar para mim que nós viemos do Macá? Foi minha filha e eu falei da minha família. O seu pai falou também. Olha, muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Para mim foi bacana demais. Eu sou fã de vocês, né? A verdade é essa. Adoro vocês dois. Eu acho que quem é de Goiás sente um orgulho danado quando vê vocês fazendo sucesso. Pela humildade que vocês têm, pelo caráter. Parabéns. Eu quero agradecer aqui a participação do Nilton Pinto e o Tom Carvalho nesse bate-papo tão animado que tivemos aqui hoje. Mas, infelizmente, o nosso tempo para esse programa vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir esta live e todos os nossos programas em nossas redes sociais. Se você tem Facebook, Instagram ou YouTube, digite lá Programa Goiás de Norte a Sul. Ou aponte a câmera do celular para o QR Code no canto da sua tela, né? E você vai poder acompanhar aí vários programas que nós fizemos anteriormente. Ok? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Novamente, muito obrigado a vocês dois. Tá certo? Um abraço. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição da live do programa Goiás de Norte a Sul. A Ferragista Nunes oferece uma gama extensa de produtos, atendendo com excelência, qualidade e rapidez toda a região do setor Garavelo, aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados. A Engates Monticião produz e vende engates para todos os tipos de veículos. A empresa está localizada no Anel Viário e atende de segunda a sexta-feira em horário comercial. A Abaco Distribuidora trabalha com todos os tipos e marcas de sistemas de segurança eletrônica e atualmente é distribuidora de equipamentos para energia solar. Há mais de 10 anos no mercado, a RC Rodas e Pneus vem se destacando na área em toda a região do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Venha conhecer a RC Rodas e Pneus, excelência e qualidade em serviços. Quer uma calha resistente? A Calha Seca é especialista na fabricação e instalação de calhas residenciais e comerciais. Quem usa calha seca não cria mosquito da vengue. A RD Motopeças trabalha com todas as linhas de pneus, para todas as marcas e modelos de motos, e toda a linha de rodas de liga leve. A empresa ainda conta com oficina especializada em motocicletas. A Portal Ferragens é uma empresa familiar que atua no mercado, trazendo o que há de melhor no segmento de hidráulicos, elétricos, ferramentas e maquinários em geral. A WF Autopeças Centro Automotivo trabalha com peças em geral, serviço de elétrica automotiva, automecânica, suspensão, freios, injeção eletrônica e balanceamento 3D. A Clínica Medfácil oferece uma gama de exames e conta com um corpo clínico em várias áreas, atendendo toda a região do setor Santa Luzia. Em 2021, venho acompanhando de perto a campanha de vacinação do Covid-19 no município de Goianira. Inclusive, apresentei vários requerimentos para incluir várias categorias no plano de vacina no município. A LG Injeti Peças é referência a mais de 15 anos em corpo borboleta, bico injetor, sonda lâmbida e adaptação de bombas elétricas. O curso de Estética Clínica Avançada da Premier Ensino Superior fornece todas as informações sobre harmonização facial e corporal, com aulas práticas em ambulatório clínico. A Isoplay Telhas Térmicas tem se destacado no mercado pela qualidade de seus produtos, que além de proporcionar aos ambientes melhoria térmica e acústica, ainda garante maior agilidade na hora da instalação, podendo fabricar telhas de até 11 metros de comprimento, sem nenhuma emenda. Forte Acreosoto Mais, evita o apodrecimento precoce da madeira, dobrando a sua vida útil. Forte Acreosoto Mais, proteja sua madeira. Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, Rei das Lonas, Carvalho Forros e Divisórias.